Olá, olá! Vindo em coração e bonita Um grande amor que ensinava Foi me encontrar e desce o que quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando vê me beijar, me dançou na minha unha Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando vê me beijar, me dançou na minha unha Me virou, bora! Um corpinho escultural Fica-me a ver o sujeito Fica-me a ver o sujeito Fica-me a ver o sujeito Fica-me a ver o todo do mundo Quem deveria ter feito Eu acho que não há outro Mas fica-me o que ela é Para vê-me a te beijar Pegar a pontinha do pé, na pontinha do pé Para vê-me a te beijar Fica-me a na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé Para vê-me a te beijar Que o sujeito é Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Quando vai lá, vai, sim Eu não quero estar em tanto assim Eu era jovem doido por ela E ela mais jovemia por mim Já sempre veio outra mulher Que me mora assim por ele Por uma memória que eu sonhava Eu encontrei nessa pequena Na pombinha do pé, na pombinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente gosta Na pombinha do pé, na pombinha do pé Para ver e te beijar E me surta a minha mulher Um depoinho escultural Diga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga Só que o duro do mundo Quem podia ter feito Eu acho que não E mais vida do que ele é Quando tenho que me deixar Fica na pombinha do pé Na pombinha do pé, na pombinha do pé Quando pega e te beijar E me surta a minha mulher Na pombinha do pé, na pombinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pombinha do pé, na pombinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pombinha do pé, na pombinha do pé Para ver e te beijar E me surta a minha mulher Na pombinha do pé, na pombinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Canc чем a gente gosta, é assim que a gente gosta, é assim que a gente gosta Então vai vem Amém. 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 Fala mais alto, mas meu vizinho quer agora a solidão O que sabe que meu pai não aguenta a solidão Meu olho, muita idade, quando deixe-me a saudar Não me faça para você Os moços vão-me embora, sem até a minha viola Tenta falta de você Minha Luísa, vá bailar-se, mais favor Meu olho, muita idade, quando deixe-me a saudar Não me faça para você O que você me foi embora, sem até a minha viola Tenta falta de você O meu olho, muita idade, quando deixe-me a saudar Não me faça para você O que você me foi embora, sem até a minha viola O que você me foi embora, sem até a minha viola Meu olho, muita idade, quando deixe-me a saudar Não me passa a padecer Porque você foi embora Se a terra me derrubar Sinta falta de você Eu amo-me por caridade Deixe-me saudar Não me passa a padecer Muito bom se foi embora Se a terra me derrubar Sinta falta de você Vamos a mais uma Vamos a mais uma O nosso futuro ia ser E naqueles montes Para me a ter de ver Quando eu o conheci É o mesmo que vou apontar Ao norte de mim Para não mais sair Com o que eu vou pensar Agora eu quero ouvir-me aqui Oh lá 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 Oh lá lá Olha atrás montanhas Oh lá lá Peguei a paixão Todo mundo Olha aí Oh lá lá Peguei a paixão Vou lá lá Oh lá lá E aí 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 Tu és tão bonita És linda como o que vem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, la, la, olá atrás do mar Oh, la, la, o dinheiro e a paixão 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 Bora estar, passo o brilho!